Olá eu queria fazer um convite para você e para mãe pode falar aqui que deslizado olha aqui ó ó chegou foi buscar suco de laranja o que convite ó que que você acha que já aceito já algum convite bom já sei antes você sabe é bom não sei eu já sei o convite é bom você acha da gente Pular de paraquedas Mas pular de paraquedas? É Você tem coragem? Você tem mesmo? Eu acho que eu tenho Vamos embora E será que a mãe tem? A mãe não Tem que todo mundo A Bela eu sei que tem coragem Eu queria fazer um convite Meu pai já aceitou Vem cá mãe, fazendo um favor Coloquei mais um pouquinho de oré É para viajar Ai meu Deus, então eu já aceitei também Vamos pular de paraquedas? Ah não, não vou Vamos? Não vou Tudo nóis Ainda mais agora com o meu netinho Se eu não tivesse o Noah Eu pulava, você sabe que eu tenho coragem E que eu tinha muita vontade Agora Esse convite aí eu vou recusar